Aqui é o Marcos Eduardo e uma pesquisa que foi realizada aponta que praticamente todos os brasileiros já conhecem, já sabem da existência do Bitcoin, entendem o mínimo do mínimo, né? Que é uma moeda digital, veem que é o futuro do dinheiro e vão ver aí mais informações dessa pesquisa que eu achei legal pra caramba. Se inscreve aí no canal, se não é inscrito, ativa o sino das notificações e deixa um like nesse vídeo, assim você ajuda bastante. E o primeiro link aqui na descrição é referente ao robô de operações que eu utilizo, caso você queira conhecê-lo, acesse ele, não cobra licença de uso, é apenas uma porcentagem do seu lucro. Eu uso esse robô desde 2020, só pra você ter uma ideia, tá? Então, dito isso, então vamos compartilhar aqui a informação em questão. Então, foi feita uma pesquisa encomendada aí pela ConsenSys, que é a criadora da Metamask, e olha só, os entrevistados foram perguntados sobre qual o conceito que mais associam às criptomoedas. Então, eles consideraram que criptomoedas, em sua maior parte, são o futuro do dinheiro, tá? Então, 21% consideram que é isso. O segundo lugar, o futuro da propriedade digital, então 15%, né? Ou seja, é um ponto bem positivo. E em terceiro ficou alternativa ao ecossistema financeiro tradicional, 10%. Ou seja, a gente tem aqui 21 mais 10, 31, 46% dos brasileiros diretamente, dos que entendem o que é, o básico, né? Do básico do Bitcoin, entendem o Bitcoin ou as criptomoedas como algo não só positivo, mas muito positivo, né? O futuro do dinheiro, o futuro não sei o que, alternativa ao ecossistema tradicional e tudo mais. Então, isso daí é realmente algo muito bom. E na quarta colocação é que a gente vê aí que 7% chegaram a citar que Bitcoin está associado a crime, crime de lavagem de dinheiro. Daqui eles falam, né? Que eles fizeram uma pesquisa que, na verdade, envolveu Brasil, Alemanha, Argentina, Coreia do Sul, Estados Unidos, Filipinas, França, Índia, Indonésia, Japão, México, Nigéria, Reino Unido, África do Sul e Vietnã. E no Brasil foram entrevistadas 1.005 pessoas e apenas 35% sentem que estão, que são recompensados adequadamente por suas contribuições na internet, enquanto 69% acreditam que devem ser os proprietários do que produzem e 56% acreditam que adicionam valor à internet, tá? Mas isso daqui é por conta da questão da Web3, tá? Porque até então, hoje, quando você tem os seus dados aí dentro de um site, esse site, ele às vezes pega suas informações sem a sua expressa autorização, sem você, às vezes, nem ficar sabendo que ele pegou. Então, a ideia da Web3 é você ter controle sobre isso. Então, tem alguns sites, inclusive, que vão te pagar, mesmo que seja uma fração ínfima, mas eles vão te pagar para poder ter acesso aos seus dados, né? Então, você vai receber lá uma determinada moeda, um ativo, enfim, e isso é muito positivo. E olha só algumas outras informações, tá? Um em cada cinco brasileiros conhece o conceito da Web3, então, é bem mais gente do que eu imaginava, tá? Bem mais gente conhecendo aí a questão da internet descentralizada. 98% dos entrevistados já ouviram falar de criptomoedas, ou seja, praticamente todo mundo já ouviu falar de cripto em algum aspecto, né? 59% dizem saber o que são as criptomoedas, 60% então realmente sabe que é um ativo descentralizado e tudo mais, não só que é moedinha digital, enfim. E mais da metade dos respondentes no Brasil não tinham ouvido falar sobre falências de grandes companhias cripto em 2022. Ô, louco! Então, o pessoal, né, tá bem por fora, mas beleza. E quase metade dos brasileiros acreditam que as criptomoedas devem ser fortemente regulamentadas. É, assim, claro que a gente tem que também ver e tentar entender até que como essas perguntas foram feitas, né? Porque se você chega e pergunta assim, você acha que o Bitcoin deve ser proibido? Né? É um jeito de você perguntar. Agora, você perguntar de forma aberta. Você acha que o Bitcoin, ele deve ser regulamentado? A pessoa vai falar deve ou não deve, né? Mas muito provavelmente se ela acredita que as outras pessoas têm que ter a liberdade pra trabalhar com cripto, ela vai falar, ah, sim, deve ser regulamentado. Agora, se você perguntar aqui, o Bitcoin, ele precisa ser regulamentado? Você chega e fala assim, olha, já tem um monte de gente usando Bitcoin, já tem um monte de gente que trabalha com isso, que vive disso, e você acha que o Estado precisa se meter nesse assunto? Se você perguntasse dessa maneira, é óbvio que a gente teria aí um resultado muito provavelmente diferente do que foi apontado na pesquisa, mas em via de regra, é interessante saber que o Bitcoin aí já faz parte da ideia, já está na cabeça dos brasileiros e da maior parte das pessoas que estão conectadas à internet no mundo, e a gente vê que daí pra ficar sabendo, começar a utilizar de forma indireta e começar a utilizar no dia a dia, são passos que têm que ser dados, né? Então não adianta você simplesmente chegar com a proposta pra todo mundo usar, né? Primeiro vai acontecer isso, as pessoas vão ficar sabendo, depois vem regulamentação, eu também sou contra a regulamentação, mas ela vai vir, independente do que você quiser ou não. E daí depois vai vir a questão da usabilidade. Usabilidade, infelizmente, vai ser só a ponta aí da cadeia, vai ser só o fim de tudo. Mas, mas, eu acredito que ainda assim, quem estiver trabalhando com Bitcoin e criptomoedas vai se dar muito bem, tá? Então é isso, muito obrigado e até mais.